Gravando. Oi, minha gente! Helena, assenta direitinho e faz assim, ó. Oi, gente! Tudo bem com você? Isso, é quando a titia falar. Gravando. Oi, minha gente! Vai ser difícil. Vai ser legal pra gente. Oi, minha gente! Oi, minha gente! Oi, minha gente! No vídeo de hoje nós temos desenho bem dado. Isso, essa daqui é a... Carleia. Essa é a... Milena. As minhas sobrinhas vão fazer um desenho de olhos vendados. De olhos vendados. E aí vocês de casa que vão decidir qual desenho ficou mais bonito. vão ser três desenhos e elas vão desenhar os três iguais. Mas como estarão vendadas, Catleia vai desenhar de um jeito e Milena de outro. E vocês que vão votar cada desenho qual ficou melhor, né, meninas? Sim. Vamos lá? Sim! Vamos! Vou colocar a venda nelas e volto já aqui com vocês. As meninas já estão com os olhos vendados. Catleia, quanto tem aqui? Sete. Milena, quanto tem aqui? Oito. Ok. Então, vão ser três desenhos. Eu vou falar o primeiro desenho agora e elas vão ter que desenhar de olhos vendados. Meninas, primeiro desenho que eu quero que vocês façam é um coração. Podem desenhar. Sintam o papel e desenhem. Deixa eu afastar mais, Milena. Isso. Ok. Parou. Pera, parou. Vou recolher o desenho delas da Catleia. Vai ficar desse lado e da Milena eu vou tirar aqui a folha. Vamos para o segundo desenho da Milena desse lado aqui para vocês votar no final. Segundo desenho eu quero que vocês façam um sol meu Deus está falhando. A canetinha em pé Milena se não você não isso assim isso Terminei o meu eu acho que terminei Milena ainda está terminando o dela pronto vou recolher o sol Pronto Milena Pronto Milena Agora vocês vão desenhar a mão de vocês no papel a mão podem desenhar Milena terminou dela já estou tirando aqui o de Milena e o de Cattleya a gente já fez os três pronto podem tirar a venda desamarrar atrás ajuda Milena Cattleya espera 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 esses são os desenhos da Cattleya vejam como vocês fizeram e esses da Milena vejam analisem que agora vocês vão mostrar para o público e no final o público vai votar então vamos lá mostrar os desenhos para o pessoal primeiro o coração vamos ver o coração da Milena mostra Milena seu coração para o pessoal Milena desenhou o coraçãozinho vendada esse foi o coração da Milena e esse foi o coração da Cattleya Cattleya vendada próximo desenho sol cadê o sol a hora até ficou bonitinha Cattleya esse é o sol da Cattleya que desenhou de olhos vendados esse é o sol da Milena que tem até um olhinho com uma boca sorrindo Milena desenhou vendada e o desenho da Cattleya da mão essa é a mão que a Cattleya desenhou e essa é a mão que Milena desenhou pronto agora o público vai votar qual coração ficou melhor o coração da Cattleya ou o coração da Milena qual sol ficou melhor o sol da Milena ou o sol da Cattleya e qual mão ficou melhor o da Cattleya ou da Milena o que vocês acham que Milena vai ganhar o meu nome ficou bom e você Milena que você acha Milena eu acho que a Cattleya vai ganhar aqui ó é só pra mim pra mim só o meu sol ficou bonito o meu ficou bonito porque o coração da minha mão não ficou bom e você Milena qual que você acha que o seu ficou melhor eu acho que o seu ficou da Cattleya e a mãe e o sol os três você acha que ficou bom que você fez não eu acho nenhum nenhum então vamos ver o que o público vai votar e quem vai ganhar e depois nós vamos saber quem foi a vencedora mas pra Titi as duas venceram né sim Milena qual desenho da Cattleya você escolhe pra ser o mais bonito um coração e um sol e você Cattleya qual da Milena você escolhe que tá mais bonito o coração o coração e a mão o coração e a mão então ótimo gente então foi isso no vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado votem bastante quem ganhou finalizando o vídeo o que é pra galerinha fazer no vídeo de vocês deixar o like e se inscrever no canal o que mais Milena e apertar o sininho apertar o sininho o que mais compartilhar bastante né e deixar muitos likes e comentar comentários então manda um beijo pro pessoal e tchau tchau beijo cor de rosa mandem beijo cor de rosa pessoal tchau 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 tchau